Estamos de volta com a notícia de que a PEC 37 acaba de ser derrubada na Câmara dos Deputados. Quem está no Congresso é a repórter Rita Yoshimini com os detalhes. Rita? A PEC 37 acaba de ser derrubada com 430 votos. Foram 9,5 e 2,5. Eram necessários 3,5 votos, não, para a derrubada da PEC. Portanto, os deputados, em sua maioria, com 430 votos, não, acabaram de derrubar a PEC 37 e imitam o poder de investigação do Ministério Público. Assim que saiu o resultado, com os números no painel, com o número de votos no painel, toda a galeria, a maioria formada por promotores, cantaram o hino nacional e alguns parlamentares também acompanharam esse foro tomado, na maioria, por integrantes do Ministério Público, no hino nacional. Mais cedo, o presidente da casa, o deputado Henrique Eduardo Alves, já havia adiantado que na reunião de líderes, eles haviam decidido que a tendência era mesmo de derrubada. Portanto, os deputados acabaram de derrubar a PEC 37, que limita o poder de investigação do Ministério Público. A partir de agora, os deputados falam em tentar posturar um texto de consenso para tratar das investigações criminais. Eles querem, por exemplo, incluir nesse texto itens como a unificação das regras, que hoje são mais estaduais, regionais, a prever também prazos para as investigações e também estabelecer normas para o trabalho conjunto de investigação do Ministério Público e da Polícia. Portanto, repetindo o PEC 37, proposta de emenda constitucional 37, acaba de ser derrubada nesse instante aqui pelo plenário da Câmara dos Deputados. Voltamos ao estúdio.